Que ele faz mal, todo mundo sabe. Mas muita gente insiste em experimentar e tem dificuldade para largar o cigarro. Foi assim com a Vandirene. Ela fumou por 18 anos. Começou porque achava bonito e viu que tudo não passava de uma ilusão. Isso é muito triste. Para todos os fumantes que hoje eu falo, gente, pare de fumar, porque é muito importante na vida do ser humano. Vandirene só percebeu que a situação estava fora de controle quando começou a sentir tosses constantes e não conseguia dormir. O cigarro dominou a cabeleireira completamente. Eu pegava o esquimbo de cigarro do cinzeiro e fumava, porque a ânsia de fumar era muito, muito, muito. A gente chegava na rua e sentia o cheiro. Mãe, você não está sentindo esse cheiro de cigarro, não? Ela, não, vocês estão criando casos com o meu cigarro e todo dia era uma carteira de cigarro. Ela só tinha felicidade quando ela fumava. Infelizmente, o cigarro estava dominando ela. Há poucos dias, a cantora Marília Mendonça, que desde 2017 optou por uma vida mais saudável, revelou em entrevista para uma revista que largou, além da cerveja, o cigarro. Ela deixou o tabaco há um mês e falou que até o fôlego para os shows já melhorou. Esse médico cardiologista explica que para quem tem o ritmo de vida corrido, como o da cantora, o cigarro pode ser ainda mais prejudicial à saúde. O estresse da vida corrida do mundo atual já é um fator de risco cardiovascular. A gente já é estressado demais. E isso pode duplicar ou ser um fator de risco a mais junto com o cigarro para desenvolver uma doença cardiovascular. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo. O cigarro vai aumentar a chance em 10 vezes de ter um câncer de pulmão, em 5 vezes um infarto agudo miocárdio comparado com quem não fuma. O cigarro é um fator de risco independente para evoluir placas ou para produzir um trombo intravascular agudo, dependendo da carga tabagica que esse indivíduo usa. Por ano, 5 milhões de pessoas morrem por causa do tabaco. São 10 mil por dia. O Brasil é o oitavo país com o maior número de fumantes, com 18 milhões. Mas a boa notícia é que esse número vem diminuindo com o passar do tempo. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de fumantes diários caiu 36% entre os anos de 2006 e 2017. Esses são os dados mais atualizados. Mas largar o cigarro não é tarefa fácil. Muita gente ou quase todo mundo sofre com a abstinência nos primeiros meses. Tontura, irritabilidade, nervosismo, pode dar náusea, mal-estar geral. E isso é sanado, diminuído com o uso de medicações. A gente vai atuar no sistema nervoso, a gente vai usar a nicotina transdérmica com o uso de adesivos e isso vai amenizar a abstinência. Já são 7 anos longe do vício. E hoje, Vandirene se sente uma nova pessoa. Uma paz de não ter cigarro dentro da minha casa. A tosse nunca mais. Nunca mais. A vitória dela contra o cigarro é a felicidade da filha. Hoje eu e meu irmão, a gente tem muito orgulho dela por ela ter tido essa consciência e essa iniciativa de parte dela. Porque a gente só consegue quando a gente sabe que faz mal. Então assim, eu e meu irmão falar não resolveu. Ela teve que dar uma iniciativa para ela querer bastante parar de fumar.